Eu sou o Márcio Maia, eu fui ciclista profissional durante mais de 18 anos pela Seleção Brasileira Participei de três Olimpíadas, em Barcelona, 92, Atlanta, 96, Atenas, 2004 Tenho números títulos aí no ciclismo Bom, o Márcio Maia Esportes surgiu há, vai fazer seis anos agora Quando o Evandro, que é meu sócio, um dia me ligou Ele disse, ah, precisava falar contigo e tal, ele disse, ah, eu tenho pouquinho tempo Porque no dia seguinte eu ia para uma feira Eurobike na Alemanha Fui lá na casa dele, convidei ele para vir junto nessa ideia, né Ele disse, ah, vou pensar, ele falou, tranquilo, eu saí de lá e voltei para casa No outro dia eu estava em casa, mexendo no meu jardim e meu telefone tocou Aí eu olhei, na tela era o Márcio, aí eu atendi, aí ele disse, bom dia sócio E aí na feira, na Alemanha, já fui atrás também de forros para bermuda De alguma coisa de tecido para a gente já começar a criar essa ideia Eu trabalho aqui na Márcio Maia desde o início, né Eu sou a primeira funcionária da Márcio Maia E eu fui contratada para fazer o desenvolvimento das peças, a modelagem, né Quando eu comecei, como era tudo muito pequeno A gente estava dando os primeiros passos, eu fazia toda essa parte de modelagem Toda a parte de desenho, tudo manualmente Então eu fazia uma ficha protótipo, um desenho Apresentava para eles, seguindo a ideia do que eles pensavam de peça, né O que a gente tinha de tecido para trabalhar E eu começava a modelar A gente começou talhando na mão, né E os nossos tecidos, eles são muito finos, de gramatura muito baixa, alguns, né Então a gente tinha muita dificuldade quando talhava na mão Porque a gente tinha vários problemas Num certo período, eu comecei a pesquisar E descobri que a gente conseguia talhar em uma máquina automática, em um corte automático Aí eu busquei um terceirizado A gente começou a talhar o terceirizado Mas com o passar do tempo, a gente começou a ter alguns contratempos E aí, como a gente tinha aumentado a quantidade de procura pelos nossos produtos E o Evan estava, ele que cuida da produção, ele estava estressado já E disse que era o meu sonho, é ter uma sala de corte aqui Vamos procurar uma máquina, vamos procurar uma empresa Aí a gente chamou o Adriano, na época a gente pesquisou A gente fez uma pesquisa bem rápida sobre máquinas de corte A gente achou que seria ideal ter uma marca que estivesse perto da gente Pelo apoio, pela logística rápida de peça, de mão de obra para fazer assistência técnica Então a gente chamou a Audaz e ela supriu nossas necessidades E ela veio e ajudou muita gente, ajuda muita gente Ela tirou a minha dor de cabeça Eu hoje, o meu problema com talhar é zero Eu não me preocupo com a talhar hoje A gente joga, faz o risco de corte, joga para o ICF Que a gente não usa a plotter, a gente tem o ICF Que é uma coisa maravilhosa, assim, otimiza muito Porque eu consigo jogar um risco ali em menos de 10 minutos Para o talhador fazer Já sai certinho Diminuiu, assim, mais de 90% dos erros que a gente tinha na produção Nessa parte da talhação A gente teve uma economia bem grande Na questão de aproveitamento de tecido Hoje, toda a parte que sobra de ponta A gente guarda E em algum certo momento a gente faz infestos e talha Então o aproveitamento, ele melhorou gigantescamente Para nós, eu costumo dizer que se a gente fosse fazer uma conta rápida hoje O aproveitamento, ele pagaria a máquina quase que sozinha A vantagem de ter o 360 é que eu consigo fazer do início ao fim O meu desenvolvimento, mais a parte do fluxograma de produção Ele me traz tudo Todas as bases que eu tenho, né Eu já passei para o Audaces Então todo produto novo é mais fácil de desenvolver Eu não preciso começar uma modelagem manual do zero Eu pego a base do produto que eles já imaginam E eu transformo no que eles querem Daí, ah, se tem o processo do desenvolvimento de estampa nova A Carol desenvolve, ela bota no 4D, apresenta para eles Eu não preciso posturar a peça para apresentar o produto final A Jéssica me passa um 2D, não tem ainda uma peça piloto, não tem nada Eu posso desenvolver essa peça toda no 4D A Jéssica me acompanha, ela vai verificando, ah, esse 4D está extremamente próximo com o que eu pensei E como vai ficar a peça pronta E com isso a gente consegue apresentar para o Evandro, para o Márcio E eles aprovam antes mesmo de a peça piloto ser feita, né E o 4D possibilita isso A pessoa vê como o produto dela vai ficar no final Isso, no caso, traz... Otimiza tempo e traz uma aprovação mais rápida E a gente consegue pôr na produção mais rápido O modelo 4D, ele deixa a peça perfeita A gente até usou em alguns casos Para botar no próprio site a imagem do 4D Porque ficou perfeita Com certeza a gente recomendaria E recomendamos já, né A audácia Porque eu até acredito que tem muita empresa Muito maior que a gente Que não tem uma máquina de corte E não sabe o que está perdendo, né Eu não me preocupo com a ataliação hoje É um dos setores que eu não tenho dor de cabeça A melhora na produção, a rapidez, a precisão E a economia que isso gera Não tem como ficar sem